Música E nessa minha vida amarelo No braço dessa viola Me erra de morrivel E eu pego no cartilha E eu peço no dois bandelos A moça mora no mar Só sai pra pegar o interno Os pés de moça fixa Moram dentro do chinelo O rei e a rainha Moram dentro do castelo Minha voz mora no peito O município me acalvelo E eu canto no cérebro Pela minha voz no cérebro Música O meu nome é Joslé e Joslé Música Olha aí, puxa a onça de palidó que você falou que tá falando. Ah, mas faz um pouquinho. E aí, puxa a onça de palidó que você falou. E aí, puxa a onça de palidó, puxa a onça de palidó, puxa a onça de palidó. E aí, puxa a onça de palidó que você falou. Coração ferido por golpes fatais, vinho sem árvore, jardim sem flor. Começo de dor, final de uma fase. O seu recanto cheio de tristeza, clora a natureza que fez tanta cura. Vivo na cidade, sou pobre e coitado, longe do rosado, conheço a largura. O tom do mundo com o alvo e vibrante, deve ser tão gigante, fez adornecer. E aí, as tradições valiram pra sempre, fechando somente a mesa de ver. Coração ferido por golpes fatais, crescendo serra e sem verdes mar. Sou do sal pregado, despejando a fonte. Coração ferido por golpes fatais, crescendo serra e semelhança de palidó. Coração ferido por golpes fatais, crescendo serra e semelhança de palidó. Coração ferido por golpes fatais, crescendo serra e semelhança de palidó. Pois o sertanejo com alma ferida Meu ser tão vazio, dorme solucando E acorda chorando na manhã sem vida Aqui tem distante um grande desgosto Sentindo em teu rosto o meu frango cair Meu ser tão vazio, é um reinado sem reis Eu não me gritarei, na presença de ouvir As grandes cidades têm agricultura Ninguém segura a sua marcha ré Querido ser tão poderosa raiz Sem você, meu país, não há grandeza de fé O que você, meu país, não há grandeza de fé